Veja só agora essa matéria especial que nós preparamos pra você no TVC Agora de hoje. Vai lá! O principal polo industrial de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, atrai diversas pessoas dos mais variados cantos do Brasil. E com os estrangeiros, não são diferentes. Pessoas que deixam seus países em busca de uma vida melhor. De acordo com o delegado Caio Martins da Polícia Federal de Três Lagoas, só no ano de 2021, mais de 400 estrangeiros desembarcaram em Três Lagoas. Sim, a Polícia Federal tem uma atribuição de polícia de migração. Então, o estrangeiro, quando vem para o Brasil pra ficar de forma permanente, ele é obrigatório fazer um registro na Polícia Federal. Só que em Três Lagoas, em 2021, o ano passado, foram registrados aproximadamente 400 estrangeiros, das mais diversas nacionalidades. A sua maioria? A sua maioria ainda são haitianos e venezuelanos, que por conta de toda a questão geopolítica dos países deles, procuram uma vida melhor aqui no nosso país. Foi o que aconteceu com o haitiano Milionor de Compere. Há sete anos no Brasil, viu em Três Lagoas a possibilidade de estudar, trabalhar e dar uma vida digna à sua família. O motivo que me motivou vir aqui no Brasil é que eu tinha o sono de fazer faculdade fora do meu país. Porque já que meu país, haitiano um país pequeno, e muitas vezes quando a gente estuda em um país maior do que o seu, tem a possibilidade de ter uma melhor aprendizagem, um melhor aprender, ter mais conhecimento e mais facilidade de conseguir emprego em outros países. Foi o que me motivou vir aqui no Brasil. Assim como a família do Milionor, outros 1.200 haitianos trocaram a pátria-mãe por morar em Três Lagoas. E uma das maiores dificuldades que eles encontram aqui no Brasil é justamente no idioma. É muito estranho porque, na verdade, como um ser humano, tem muitas coisas no mundo que são praticamente iguais. Só que também tem um pouquinho de diferença. Então, a diferença que tem fez impacto na minha vida, porque foi um novo começo para mim. Mas eu me disposto a aprender a escultura brasileira até hoje e hoje estou mais acostumado. Acostumou e a família cresceu. Milionor trabalha hoje como eletricista na construção civil. Trouxe a esposa Noemi, construiu uma casa e, por aqui, nasceram os novos brasileirinhos. Melhor dizendo, os novos Três Lagoenses. Haitianos que Três Lagoas abraçou como filho de nossa terra. Já se visualizou, porque há sete anos morando em uma cidade onde a gente nunca sofreu nenhum ataque assim dos demais pessoais, como estrangeiros que somos, a gente sente-se agradecido de Deus e do povo brasileiro pelo acolhimento. Porque os estrangeiros, hoje em dia, tem estrangeiros que sofrem muito em alguns países e, graças a Deus, podemos parabenizar o povo brasileiro pelo acolhimento, principalmente em Três Lagoas, que até hoje nunca ouvi nenhuma dificuldade dos amigos, colegas haitianos que han sofrido de parte dos amigos brasileiros. A Noemi ainda tem muita dificuldade em se expressar. Ela fala dois idiomas, o crioulo, idioma oficial do Haiti, e o francês, por conta da colonização. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de treinar o meu francês. Você me vive no Brasil? Bien sûr que sim, eu amo o Brasil. Sim, eu acho que sim, eu amo o Brasil.